Salta aí Valdir, agora eu saio de cena e fica sabendo do acordeão em Valdir Viva aí ó Valdir, baixo Valdir Tudo que você me pediu eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Mas com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou Tudo que você me pediu eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Mas com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou Mas de tua casa pra morar, a de televisão, geladeira e fogão Mas entra a rua pra se ar, lá no sertão, com o seu cimão Eu dou, eu dou, eu dou, porque você merece o meu amor Não foi igual aquela que foi embora e me deixou Eu dou, eu dou, eu dou, porque você merece, então me chora Não foi igual aquela que foi embora e me deixou Mas tudo que você me pediu eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Mas com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou Mas tudo que você me pediu eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou Mas lhe dou casa pra morar, a de televisão, geladeira e fogão Mas com carinho, meu amigo Naldo Redespeito Aê Jordão, arrudando E Tony Shaw Sala de reboco, Valdir, olha a sanfona mordendo Vamos lá, Valdir Todo tempo, a torre pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo, a torre pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá com a ponte, germando Vou cantando, vou dizendo, meu sofrer pela só E ninguém nota que eu estou me comendo O nosso amor vai aumentando, a defesa mais melhor Mas todo tempo, meu amigo Igo Andrade Vereador de Belém, Jordi Naldo Simbora E só no chate, numa sala de reboco Chicó, tô na minha época Tinha um vizinho, mas eu gosto de forró Eu gosto de forró Eu acho, Valdir É daquela A morena vai na frente Daquele rebolado A gente tá aqui atrás Só fazendo caqueado Eu gosto de forró Eu acho, Valdir Quando o forró É daquela rebeada A morena vai na frente Daquele rebolado A gente tá aqui atrás Só fazendo caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Eu gosto da morena Gente, tá aquele fundado Mas caqueado, caqueado É todo mundo no caqueado Não é caqueado, caqueado A morena, gente, tá aquele fundado Mas caqueado, caqueado Eu vou tocar um shot Em ré maior Esse shot vai pra Caravana Caru Lá de Caruta Pera Igor Andrade Caravana Caru Lá do Maranhão De Caruta Pé É assim, Igor Fiz uma viagem de Pará pro Maranhão Viajei o dia inteiro Cheguei em Caruta Pera De noite eu fui a Santa Luzia Mas de manhã eu fui a Santa Quitera Seu moço eu fui a Luz Domingo Onde lá encontrei gente bacana Segui a minha viagem Passei em Gotofa do Viana Seu moço eu fui a Cândido dos Mim Fui a cidade de Curiazul Passei lá em Itacuri Em frente encontrei Cururupu Lá eu cantei muito forró Mas ganhei muito dinheiro Shopping Music da minha amiga Liri Passei na Cinta Foragem Eu fui, seu moço eu gostei de ir lá Eu fui em São Luís Tomei banho de mar Eu fui, seu moço eu gostei de ir lá Eu vim em São Luís São José do Rio Bambá De lá eu fui a Barra do Cota Fui a Carolina também Passei em Passagem Fran Pensando em Iba encontrei meu bem Fui a Sabada de Santana Criolina e Urussu Passei lá em Mata Verde Cheguei lá no Campo do Vestão Eu fui, seu moço eu gostei de ir lá Eu fui em São Luís Mas eu fui, eu gostei Agora o shotzinho Pé de Serra bem novinho A lua quando brilha fala o dia de amor O xingado dos shots do teu calor A noite e a cotação com você Ei, ei, ei O som ligado Eu fico perto do quadro Sem tanto o que fazer É no forró E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamão Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamão Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Lá no lugar que tem no sertão E tanto o shot pra te convencer Vou te mostrar como viver é bom Amar a terra, amar a terra Até quando Deus quiser Amar a terra, amar a terra Até quando Deus quiser A lua quando brilha fala o dia de amor O xingado dos shots do teu calor A noite e a cotação Alô, Silvio, meu irmão Ei, ei, ei O som ligado Eu fico perto do quadro Sem tanto É o seguinte, gente Piano em Valdir Um abração pro meu irmão Lá de escala carnal Francisquinho Bernadette Sim Tá assistindo a minha live Olação pra vocês e seus Filhos do Silvo Aê, Francisquinho E os meus netos Tem os meus netos Tem o neto Filho da Gabi E do Liardi Também tem o Zacão Filho do Fofão Alô, Zacão e a Sabrina A Malu e a Eva E no Forró Aê, tem também Todo mundo no Xode Aê, só no Xode Oh, coisa boa Aê, Iguandrade Naldo, rei do espeto Arrudão Chicol E o meu amigo Arnaldo Jordi Aê, Arnaldo Jordi Um abração pra você E no Xode E no Xode Só no Xode Fernando Marcinho E o Preto Sim, sim, um agora E no Xode E vamos longe Oh, coisa boa Xode E só no Xode Olha o Fá Maior Fá Maior Esse Xode É aquele Xode Luiz Gonzaga Do seu filme Pai Fá Filho É assim Vamos lá Lá no Nopé de Serra Eu sei que tem E agora Ai, que saudade tenho Eu vou voltar Pra o meu sertão Do meu roçado Meu amigo, que chabeira Lá de Recife Grande sanfoneiro De escada Tá se cansado Tá se cansado Tá se cansado Tá se cansado Essa porra Na foto Dei grusa Bumba O sol é bom Pra se dançar A gente gruda Na época Pouca sem soltar E o pessoal lá E outro cá Enquanto o fôlego Tá tocando Tá gemendo Tá fundando Reclamando Sem parar Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar Alô, morais Matéria passando Que saudade tenho Eu levanto No meu sertão No meu roçado Trabalhava todo dia É que saudade tem É que saudade tem Eu levanto No meu sertão E todo dia Que tomem choque E que eu queria Alô, Isaac E a Sabrina Fofão A Eva no forró Malu Já de bom Pra se dançar A gente gruda Se maior Valdir Ana Maria No forró Vamos lá Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei um beijo Tinha um beijo Tinha um beijo Eu não sabia Mas quem diria Aprendei Seu sem querer Aventura Confusão A solução O corpo De meu coração E então Que a vida Deu Agora Adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Te notava O seu amor Ana Maria Ana Maria Agora é o seguinte Vamos dançar o chote Lá maior Valdir Dá um Lá maior Valdir Você mora aqui pertinho Neve Não é todo dia Que arte feia Pegando o pato cheio Negra Quanto é rama em você Veste ter vestido Louco Negra Veste Antidicho Feio Pegando o pato cheio Se tira Me dá prazer Quando chego Ninho Que as fome É pena Louco E Veste Um dia Só Arlete Quando cheiro Eu não gosto De pasto Já se foi a luz Cheio Já é meia-noite Meia Até logo Até mais Se eu morasse Aqui pertinho Neve Todo dia Eu ia te ver Se eu morasse Aqui pertinho Neve Todo dia Eu ia te ver Ae Amigo Tchau!